Graças e paz amados de Deus, você está no meu nosso point teológico, como é que vocês estão? Vocês estão bem? É, graças a Deus, estamos aí na internet da vida, para você que não me conhece, eu sou o Pastor Anderson Porto Estamos compartilhando conhecimento teológico, dicas de livros excelentes, excepcionais E se você não é inscrito no nosso canal, isso, um segundo para você se inscrever aqui Isso, aperte o sininho das notificações, dê o like, comente para ajudar a engajar o canal E a dica de hoje é este livro aqui, da editora Fonte de Teruel, em parceria com a Livraria Família Cristã Estão lançando os dois selos aqui, Fonte, Livraria Uns livros interessantíssimos, um preço muito em conta, muito acessível Do teólogo e pastor Carlos Jeremias Klein, Ordenação Pastoral, uma perspectiva histórica É uma análise dentro da história do cristianismo acerca da ordenação pastoral Perfeito? Ele não vai falar como é que se realiza nos dias de hoje Não, ele vai trazer um panorama na história do cristianismo Falando e dizendo, retratando aqui O que os pais da igreja ensinaram sobre ordenação O que os teólogos da Idade Média, ok? Na época da Reforma, muito interessante É uma obra, você não conhece o senhor, é o pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil O pastor aqui, o Carlos Jeremias Klein É um livro, ele é professor de história da igreja Um livro de 218 páginas, ok? Você olha assim, um livro, será que tem muita informação? Olha, às vezes a gente ignora algumas obras Puxa, se você ler uma obra dessa você fica Vai ficando craque aí, numa perspectiva de história da igreja Vou mostrar pra vocês o sumário Olha só, primeira página do sumário aqui Olha, o capítulo tem introdução Capítulo 1, Fundamentos Bíblicos da Ordenação 2, o Ministério Ordenado da Igreja Antiga 3, o Ministério Ordenado da Igreja Católica 4, o Ministério Ordenado na Igreja Ortodoxa Nas igrejas não calcedonianas E 5, o Ministério Ordenado das Reformas do Século XVI Então vou mostrar pra você aqui Você poderá, depois, se você tiver interesse, paciência e desejo De parar o vídeo pra você poder ler cada capítulo Cada subtópico aí Subtópico aí dos capítulos, perfeito? E temos aqui a segunda parte O capítulo 6, onde ele vai falar sobre o Ministério Ordenado da Igreja Antiga da Reforma E do Neo, ou melhor, e no Pentecostalismo Pra você aí que pentecostal como eu Muito interessante, é o capítulo 6 E vai abordar aí a ordenação pastoral Com uma perspectiva histórica das igrejas da reforma E no Pentecostalismo Capítulo 7, as ordens da Igreja Católica Do Conselho Vaticano até a atualidade Capítulo 8, a ordenação das mulheres Eu vou ler um trecho aqui pra você ver o que ele vai falar Capítulo 9, o Ministério Ordenado e o Movimento Ecumênico Aí, ó Segunda página de sumário Você poderá aí, depois, parar Se você deseja ver cada tema, cada tópico Que ele vai explicar aí nesse livro, certo? E ele fecha aqui as considerações finais Perfeito? Eu acho aí muito interessante Ele vai falar, por exemplo, sobre o Pentecostalismo Aqui, o Ministério, capítulo 6 Ele vai falar sobre o Ministério Ordenado no Luteranismo No Anglicanismo Nas igrejas prevetrianas Na igreja metodista do Brasil Nas igrejas rebatistas Na Assembleia de Deus No Evangelho Quadrangular Ele vai abordar aqui sete Em como se dá Como se entende A ordenação pastoral Nessas sete igrejas Nessas sete, digamos Pertentes, né? Tradições Da Reforma e do Pentecostalismo Falando sobre a ordenação de mulheres É um tema muito polêmico Ele vai falar algo interessante aqui Na página 126 Ele vai falar algo que, claro Traz o capítulo inteiro Para falar sobre a ordenação das mulheres Na página 126 Ele traz algumas considerações complementares Sobre o Ministério Ordenado de Mulheres Aqui embaixo Ele diz o seguinte Enquanto a igreja cristã Em geral Enquanto a igreja cristã antiga Em geral Não admitiu mulheres Ao episcopado E ao presbiterado Tal não aconteceu Com o diaconato Na carta aos Romanos Paulo cita Febe Aliás Nossa irmã diaconisa Da igreja de Sencreia Romanos 16 Verso 1 Em 1 Timóteo Capítulo 2 Verso 8 ao 13 Encontram-se as qualificações Dos diáconos O verso 11 Da perícope Reza Também as mulheres Devem ser respeitáveis Não maldizentes Sobres Fieis em todas as coisas É provável que se trate De diaconisas Ou pelo menos Que exerciam a diaconia No século 3 O ofício de diaconisa Ficou judicamente fixado E por certo Pela primeira vez na Síria Ao mesmo tempo Se ampliaram suas tarefas Sobretudo Num aspecto litúrgico Unção de mulheres No batismo Serviço de hostiário Nas orações gerais De intercessão Ao receber a comunhão As diaconisas Seguiam os diáconos Na hierarquia Da ordem Num obstante Depreende-se dos cânones Do concílio de Nicéia De 325 Que as diaconisas Não eram consideradas Membros do clero Mas esta mentalidade Mudou em fins do século 4 Desde então Conferiu-se a ordenação As diaconisas Sendo esta paralela A dos diáconos Segundo a constituição apostólica A ordenação de diaconisas Se administra De igual maneira Que a dos diáconos A saber Pela imposição das mãos E a oração Isso mostra Que as diaconisas Estavam Que as diaconisas Estavam incluídas No estado clerical Chamos Um teólogo E observa Também que Com o decrescimento Do batismo De adultos O ofício Das diaconisas Extinguisse Pouco a pouco As igrejas Oriundas Da reforma Do século XVI Mantiveram Por quatro séculos A exclusividade Das ordenações Ministeriais Aos homens Com pequenas exceções No entanto A partir do século XX As principais igrejas Protestantes E anglicanas Passaram a admitir Mulheres ao ministério Ordenado É interessante observar O caráter irreversível Da ordenação feminina As confissões Que a adotaram Não voltaram Atrás Nesta decisão Interessante Está aí Um livrinho Muito Muito Interessante Que muitas vezes Você que é professor Da história da igreja Você que se interessa Por história da igreja Uma perspectiva Como é que se deu O desenvolvimento Dentro da história cristã Como é que as igrejas A igreja entendia isso Em todos os tempos Na igreja primitiva Nos pais da igreja Nas igrejas Nas igrejas da idade média Reforma Pós-reforma Muito interessante Está aí Dá um like aí Diz o que você acha Se você tem essa obra Se está no seu radar Deus te abençoe Diz o que você tem essa obra